Fogo Pagô, rapaz. Tem que respeitar. Já me contem uma coisa. É de Feira de Santana pro mundo, né? É, isso aí mesmo. De Feira de Santana a Santa Mária e o Auá. Foi juntando aí. Me conta um pouquinho da história do grupo. Rapaz, primeiro surgiu Eu e Ela. A gente tinha um outro projeto que não era autoral e aí surgiu essa necessidade, né, de saber a nossa identidade, assim, e foi aí que surgiu a Fogo Pagô. O nome surgiu de uma brincadeira, mas que logo depois teve um significado que bateu mesmo, assim, com o que a gente sentia. Meu pai brincando na flauta. Beijo, pai. Imitou o som do Fogo Pagô e a gente, poxa, a gente tava em ligação e a gente ficou, vai esse nome, esse nome. E aí, inclusive, foi na época do Festival da Educadora, né? Ah, sim, do festival. Vocês chegaram a participar do festival? A gente participou do festival como Amarela Angatua, que era nosso grupo antigo, que era só eu e ela também, não eram músicas autorais. E aí, nesse processo de criar uma identidade, de submeter um projeto, de entender o que seria, a Inácia Fogo Pagô. Quanto tempo já, então, de grupo? Rapaz, uns quatro anos. Foi no início, assim, ali, da pandemia, né? É, foi. E me fala desse álbum, o Abre Caminhos, né? São quantas faixas, como foi o processo de composição, de lançar, de estudar, pesquisa. É muito doido isso, porque a gente fez o álbum na pandemia, né? Então, num processo em que a gente tava muito, enfim, isoladas, e a gente tinha um combinado, assim, de se cuidar e a gente se via na pandemia, assim. As únicas pessoas extra-caso, assim, que a gente encontrava, éramos nós duas. E aí, a gente começou a compor coisas sozinhas, depois partilhando, fazendo ligação, ligação com o Dan também, que escreveu parte do disco com a gente, os arranjos, enfim. E as vivências também. Depois, a gente encontrou uma roça de um amigo nosso, inclusive músico também, Matheus Inge. E a gente foi pra lá, ficou isoladinhos, assim, todo mundo se testou, começou a gravar por lá. E aí, nasce o Abre Caminhos com 11 faixas, que é um presente, assim, né? O comecinho de tudo. Legal. Ó, daqui a pouquinho a gente bate ainda mais rápido, porque a Toma do Fogo pagou. Lembrando que daqui a pouquinho também tem futebol, viu, gente? Vitória entra em campo hoje, no Barradão, precisando vencer, pra se classificar pra Copa do Brasil. É oitava de final, não tem jeito. E o Bahia ajusta os últimos detalhes pras decisões da semana. Tem uma amanhã, tem outra no final de semana. Tem muito futebol aqui no TV Revista, só que agora tem música. Banda Fogo pagou ao vivo. Antes que eu fosse uma mosca zanzando por perto do seu ouvido Arranjei de ser abelha amarelinha, dentro do meu jardim. Voando toda zelosa por dentro dos lírios, espinhos e rosas. Voando toda zelosa por dentro dos línguos. Seu pranto de rosas e espinhos.